Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Acaba de chegar, gente, uma notícia bastante triste envolvendo uma querida atriz. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e agora vamos para as notícias. Uma das queridas atrizes da televisão brasileira, que infelizmente o pessoal foi acusada injustamente antes de morrer, atriz que templetou um personagem na novela Chocolate com Pimenta. Ela sofreu falência múltipla dos órgãos. A artista parou de ser convidada para as novelas após a camareira acusar de furto. Isso mesmo, gente, vocês não sabem quem é essa atriz, gente. Vão se lembrar, né, pessoal, que ela interpretou um personagem aí na novela Chocolate com Pimenta. A novela está sendo reprisada novamente aí, né, gente, na Rede Globo. Então, pessoal, em dezembro de 2014, uma das queridas atrizes faleceu, a atriz Lucy Mafra, que ficou famosa por atuar em diversas produções da Rede Globo. O que muitas não sabem é que a artista chegou a ser acusada de roubar uma estrela da Vênus platinado antes de partir e a história gerou grande repercussão na época. Foi uma situação bastante triste, né, pessoal? Se você lembra deste caso, deixa aqui nos comentários. A atriz Lucy Mafra participou também, né, gente, de grandes novelas, mas em Chocolate com Pimenta também. Novela que atualmente está sendo reprisada aí, gente, no canal da Globo, na trama, que é um dos maiores sucessos, né, gente, da emissora. A artista fez o papel de Venúzia, a empregada de Bárbara, interpretada pela atriz Lília Cabral. Se você lembra da artista, gente, deixa aqui nos comentários. Ela foi diagnosticada com depressão depois de ser excluída das novelas. Em 2014, ela faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, pneumonia, insuficiência respiratória e neoplasia de pulmão. E esta notícia agora, gente, também é muito triste, isso porque infelizmente falece uma das grandes atrizes da televisão. A atriz, que é velha do mundo, morreu, gente, aos 104 anos. A artista era bastante conhecida pelos seus trabalhos na televisão. A atriz, Sérvia Branca Vesilamovic, morreu aos 104 anos em Belgrado. Durante sua carreira e oito décadas, ela estrelou mais de 100 shows de teatros e mais de 50 séries de TVs e filmes. Em uma das suas palavras mais queridas, gente, ela disse assim. Dizem que as pessoas não morrem, enquanto a memória delas viver branca não pode e não será esquecido. Não pode e não será esquecido. Em comunicado, diz, né, gente, muito triste mesmo. Se vocês conheciam essa grande artista, uma das atrizes mais velhas, vivas, né, gente, que falecia aos 104 anos. Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente, agora a gente vai para outra notícia. Outra atriz que é muito conhecida pelos seus trabalhos na televisão. Estou falando, gente, da atriz brasileira Rosa Maria Mortinho. Isto mesmo, gente, a artista participou de grandes trabalhos na televisão. E também pode ser vista, gente, de volta aí na estreia, reestreia, na verdade, né, gente, da novela Chocolate com Pimenta, pessoal. Isto mesmo. O dia é de festa, gente. Isso porque essa grande atriz brasileira completa mais um ano de vida. Recentemente, a artista completou 90 anos, celebrando não só um novo ciclo, mas a vitória sobre a depressão e os projetos para 2023. Ela, que diz, né, gente, não gostar de fazer planos, já tem um texto para voltar ao teatro no primeiro semestre. Talvez com seu marido, também ator, Mauro Mendonça, de 91 anos. Seu marido é parceiro há mais de seis décadas. Se ele não o fizer, vai ser um monólogo, algo que nunca fez nada na vida. Conta ela, gente, bastante empolgado durante uma entrevista, que também disse assim. Estou aqui, estou aí, estamos na luta. Avisou, gente, a atriz. Para quem não sabe, né, gente, Rosa Marinho e também Rosa Maria, na verdade, Mauro Mendonça, se conheceram no teatro. Ele era um gatão, disse ela, mas só abraçou a carreira de atriz após o sonho de bailarina acabar por um problema de menisco. Achava que a artista era meio loucão, mas se encontrou no meio, em uma trajetória de mais de 80 filmes e novelas e dezenas de peças. Eu queria era formar uma família e eu consegui ser atriz e formar uma família, diz ela, que é mãe do músico João Paulo Mendonça, de 59 anos, do ator Rodrigo Mendonça, de 58 anos, e também de Mauro Mendonça Filho, o Maurinho, diretor da novela Travessia, que tem 57 anos. E falando mais sobre a vida, gente, amorosa, da artista, ela disse que o casamento, né, pessoal, o casamento nem sempre foi fácil. Nós somos sobreviventes, a gente teve problemas, ficamos separados 8 anos. A relação veio muito melhor, viemos mais maduros, aceitamos um mais o outro. Conta a ela, gente, que assume que os dois tinham gênio forte. Ele é ariano e eu sou uma escorpiana com muita terapia. Conta a ela em risos, no jardim da casa da zona sul do Rio de Janeiro. Viveram por décadas e voltaram recentemente, após 4 anos, em um apartamento. Ali, Rosa Maria faz aulas de pintura com uma das noras, Tatiana, mulher de Rodrigo, e também hidroginástica. Está suspensa porque torceu o tornozelo. Com serenidade, gente, afirma que não se importa com a idade, porque é sinal que ainda está viva. E avisa as mulheres, entretanto, da faixa de 40 e 50 anos, a não se sentirem cobradas. Quando, ou ao processo, né, gente, quanto ao processo de envelhecimento. Não deixe ninguém cobrar isto. Vocês não morrem. Não afirma enfática. Em uma conversa de pouco mais de uma hora, no qual falou sobre machismo, maternidade e a vontade de atuar novamente. Para quem não sabe, né, gente, a artista está longe das novelas. Desde a dona do pedaço de 2019. E fez tramas importantes da dramaturgia, como O Espigão, gente. Quem se lembra de 74. E também Pai Herói, de 79. E entre outros trabalhos. Sofre com vários atores mais velhos, né, gente. Com a escassez de papéis por sua faixa etária. Tem um pouco de preconceito, né, gente, a respeito da idade por atuar nas novelas, né, gente. Os convites, até mesmo para eventos, diminuíram. Mas não desanima. Ela diz assim, Eu tenho gratidão por tudo que eu tive até agora. Outro dia eu estava passando, pensando, na verdade, meu Deus do céu, vou fazer 90 anos. Estou mais ou menos bem. Diz Rosa Maria. E a gente entrevista, pessoal, falando um pouco sobre a sua idade, a carreira e também de outros assuntos. Se vocês gostam da artista, gente, deixa aqui nos comentários também. Se você sente saudade e quer que a atriz volte às novelas, comente aqui abaixo também. Fico por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.